Tudo aconteceu nos bastidores da novela Paixão. O ator teve de ser caracterizado para uma cena e assustou os fãs. Tudo aconteceu nos bastidores da novela Paixão. Marco Delgado foi caracterizado para uma cena mais violenta e apareceu com a cara em sangue. Uma ferida falsa feita pela equipa de maquilhagem. Em tom de brincadeira, o Zé Mascarinhas da novela da Cic escreveu, abre aspas, e é isto sempre metido em P-R-O-B-L-E-M-A-S, fecha aspas. Abre aspas, tem mais, J-U-I agudo, Z-O, fecha aspas, abre aspas, o vilão que eu adoro odiar, fecha aspas, e abre aspas, coitado, fecha aspas. Fecha aspas, foram algumas das mensagens dos fãs. Leia também, Marco Delgado sobre bissexualidade, abre aspas, é ter o melhor dos dois mundos, fecha aspas. Veja a foto na galeria. Fotos, em palha e reprodução Instagram. Ago. 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 Ago.